Ouvir, o maior sonho que realizamos juntos. E também o nosso plano mais audacioso. Sabe por quê? Ouvir transforma vidas. Quem sente na pele a emoção de escutar novamente sons que já não lembrava mais, sabe. Quem sente orgulho em poder levar essa emoção a milhares de pessoas, também. E que bom nos encontrarmos nesse caminho, eu e você. Daqui pra frente, vamos continuar ainda mais juntos. Agora, em todo o Brasil. Muito obrigada por me permitir evoluir junto com você por todos esses anos. Mas agora, chegou a hora de mudar. De ganhar asas e continuar expandindo o nosso mundo juntos. Quem sou eu? Agora você ainda me conhece por Mentel. Mas daqui pra frente, sempre que nos encontrarmos e ouvirmos novos sons juntos, me chame de Comuniquer. Seja muito bem-vindo. E aí Obrigado.